Tecilões malhados, tentilhões e pelicanos são apenas algumas das espécies de aves que se encontram na Baía de Yauri, na costa ocidental da Serra Líua. O melhor sítio para observação de aves é na água, um verdadeiro paraíso, diz Abdullahi Dauda. A Baía de Yauri é uma das mais belas da Serra Líua e alberga muita biodiversidade. É um dos locais mais importantes para a conservação de aves no país. A Baía de Yauri tem milhares de hectares de pântanos e mangais que cobrem uma área superior a 46 mil campos de futebol. Estas zonas úmidas são o habitat para as aves migratórias como as garças e as aves limícolas. Esta baía é popular entre os clubes de observação de aves locais, fundados pela Sociedade de Observação da Serra Líua, e pelo Clube de Aves Africanas. O objetivo é sensibilizar os moradores locais e reforçar a proteção. Os membros dos clubes de aves recolhem informações importantes sobre as várias espécies de aves nativas do país. Nas zonas mais remotas da Serra Líua, estas nunca foram devidamente estudadas por ornitólogos. Os dados sobre as aves que conseguem avistar são introduzidas numa aplicação. O Censo de Janeiro de 2023 identificou 44 espécies, num total de mais de 22 mil aves. A aplicação é importante porque nos permite ver muitas espécies diferentes de aves, especialmente as migratórias, as florestais, e ver como voam e ouvir os seus sons. A Baía de Auri é um importante, mas frágil habitat para as aves. Embora se trate de uma zona marinha protegida, alguns dos mangais foram cortados para o cultivo ou produção de carvão. Os ambientalistas querem que a área seja certificada como o Ramsar, zona úmida de importância ecológica internacional. E os dados recolhidos permitem defender esta causa. Para que uma área seja classificada como um sítio Ramsar, um dos critérios é que o local deve ser uma zona de observação de aves. E a população de aves nessa zona deve apresentar pelo menos 1% da população total a nível mundial. O censo realizado aqui indica que temos um número de espécies com mais de 1%. Para o ornitólogo Momo Sesai, uma certificação oficial Ramsar não só ajudaria a impulsionar a conservação no país, como também o turismo. As excursões de observação de aves são um segmento pequeno, mas cada vez mais importante do setor turístico da Serra-Liwa. Organizo excursões para observação de aves na Serra-Liwa há 20 anos. Sou contactado por muitas empresas de observação de aves e operadores turísticos internacionais. Há um aumento de turismo de observação de aves, e é disso que sustento a minha família há anos. Grande parte desta zona mantém-se ainda completamente intacta. Nestes mangás de pântanos que a rodeiam, habitam espécies comuns, como as garças cinzentas, mas também espécies ameaçadas. Os clubes de aves são importantes porque permitem alargar o conhecimento dos jovens cientistas que estão a surgir e alertá-los sobre a importância da conservação das aves. Em todo o país, temos quatro clubes de aves com cerca de 40 membros e, como sociedade de conservação, estamos a tentar capacitar os membros para este tema da proteção das aves, para que todos ajudem a suprir as necessidades no país. O ecossistema costeiro da Baía de Auri alberga uma das mais ricas biodiversidades da África Ocidental. Os clubes de aves locais promovem a sua visibilidade, o que poderá manter este habitat natural intacto. O ecossistema costeiro da Baía de Auri alberga uma das mais ricas biodiversidades da África Ocidental.